Ai, que paz. Não tem aquele barulho de serra, esmerilhadeira, furadeira. Não é possível, esse negócio é muito lento. Será que não dá para dar uma acelerada assim, sei lá, com uma parafusadeira, impressora 3D? Hoje eu vou mostrar para vocês como tricotar um cachecol de dedo. Mas calma, que o cachecol não vai no seu dedo, o cachecol vai no seu pescoço, mas você vai aprender a tricotar usando só os seus dedos, sem agulha, sem nada, é muito legal. Relaxa, relaxa que esse vídeo aqui não vai ser sobre como fazer tricô de dedo não, vai ser bem melhor que isso. Você até vai aprender a fazer tricô de dedo, mas esse cara aí está muito lento, a gente vai ver coisas bem mais legais. Chega aí, vou te ensinar a fazer um nó super, mas super, super simples e você vai conseguir tricotar um cachecol inteiro, dá até para fazer outras coisas que você quiser sem usar nada. É muito legal, todo mundo devia saber. Para começar, você faz um laço na ponta da linha. Então você passa em volta da sua mão, forma esse U de ponta cabeça, aí a linha passa por cima dela mesma, você pega do outro lado e aqui você vai jogar por dentro. Então você dá uma volta nela mesma. jogou por dentro, vai formar um nozinho e aqui você tem um laço. Agora você pega o laço e passa entre os dedos, mas você passa no dedo indicador, aí cruza, passa no dedo médio, cruza, cruza. Então você vai ter seus dedos todos entrelaçados. Agora começa o tricô, você pega esse fio e joga na frente. E aí você vai pegar lacinho por lacinho e jogar para trás do dedo, passando por cima do fio que você acabou de passar. Olha só, um por um, um por um e vai, até chegar no último. Quando chegar no último, você volta com o fio e faz tudo de novo. A linha que está embaixo, que já está presa no seu dedo, você passa por cima da linha nova que acabou de passar. E aí você volta e faz tudo de novo mais uma vez. Olha só que doido, você faz só um pouquinho e o tecido começa a surgir das suas mãos. E aí é só você continuar tecendo, vai cruzando as linhas, cruzando a linha, 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 cruzando a linha. Viu só como foi rápido? O legal disso aqui é que você consegue ir tomando um chá, conversando ao mesmo tempo. Por exemplo, a gente não sabe exatamente quando surgiram o tricô e o crochê. As peças mais antigas que já foram encontradas, foram umas meias. lá no Egito e calculam que essas meias tenham mais ou menos uns mil anos. No século dezenove, o crochê não era muito valorizado. Até que a rainha Vitória da Inglaterra começou a comprar umas peças e a fazer também. E aí todo mundo começou a prestar mais atenção nesse negócio. Ele pulou pro século dezenove, esqueceu de falar da máquina, mas eu tô aqui pra isso. Em mil quinhentos e oitenta e nove, o inglês William Lee, que devia tá tão entediado quanto eu com esse negócio lento, inventou a primeira máquina de tricô. Eita, rapaz ansioso. O tricô já foi até pra guerra. Na primeira guerra Mundial nos Estados Unidos, foram distribuídos vários cartazes pelo país inteiro, convocando as mulheres a tricotarem meias pros soldados não passarem frio. O cartaz dizia assim. Eu preciso do seu tricô. Quem que é esse? Como assim quem sou eu? Eu sou o tio Sam, símbolo do nacionalismo norte-americano. Olha só minha roupa. Durante as guerras, eu apareci em vários cartazes convocando a população para lutar. Isso ficou famoso principalmente na Primeira Guerra Mundial. Mas essa ideia de um personagem simbolizando os Estados Unidos apareceu bem antes, em mil oitocentos, na Guerra Anglo-Americana, que foi um pouco depois da Guerra da Independência Americana. Ah, mas agora que você falou de Independência Americana, eu lembrei de você. Falando nos Estados Unidos, o Cambly, que tá com a gente nesse vídeo, tá com uma promoção agora em julho, que é o mês da Independência Americana, pra libertar o seu inglês. O Cambly é uma plataforma de ensino de inglês online, onde você pode marcar aulas com professores nativos, do mundo todo. Até o dia vinte e sete de julho, se você usar esses dois cupons que tá aí embaixo, você ganha cinquenta e cinco por cento de desconto nos planos anuais Cambly e Cambly Kids, e mais cinco por cento de desconto se pagar à vista. Além disso, com esse cupom aqui, você ainda ganha uma aula grátis, que pode ser feita mesmo depois que acabar o prazo da promoção. Eu adoro um cuponzinho. Olha só que beleza, eu tenho quase três metros tricotados aqui, ficou muito bonito, só falta a gente dar um arremate. Você pega a primeira argola e passa pro próximo dedo, aí vai ficar com duas. Agora é só fazer o movimento normal do tricô, passa de baixo por cima. Aí mais uma vez, pega a primeira argola, passa por cima da próxima, passa de baixo por cima, faz isso pela última vez. Vai sobrar essa pontinha aqui, que é só você cortar e jogar por dentro da última argola. Essa ponta estranha aqui, antes de cortar, o ideal é você dar uma entrelaçada aqui no meio da malha e só depois cortar, porque se você cortar muito rente a essa ponta, pode ser que escape. Então eu vou fazer isso. Você vê que o arremate fica bonitinho, bonitinho. Claro que isso aqui ainda não é um cachecol, porque tá muito fininho. Pra transformar num cachecol pra valer, você tem que fazer três peças dessas e depois trançar. Já deu esse negócio com a mão, né? É rapidez que você quer. É, hein? Olha só o que eu fiz aqui no meu tricotinho. Tricotinho? Tricotinho é tipo aquele tricô que eu tava fazendo no dedo, só que ele é circular. Em vez de ficar indo e voltando, indo e voltando, você faz em roda. Igual eu tô fazendo aqui nesse cano de PVC, olha de perto. São quatro pregos que estão presos num cano de PVC com uma fita e a lógica é a mesma. Você pega a parte que tá embaixo, joga por cima, como se fosse o dedo. Pega o que tá embaixo, joga por cima e vai passando a linha. Vou te ensinar como é que começa. Você faz uma orelhinha bem pequenininha, de mais ou menos um centímetro ou menor ainda. E é importante que sobre um pouco de linha. Isso vai por dentro do tear, ó. Por dentro do buraco do cano. E eu pego do outro lado. Essa argolinha, você já pode enroscar num dos pregos. E aqui nessa pontinha que sobrou, eu preciso prender algum peso. Eu já tenho esse tipo desse prendedor aqui, ó, que é pesadão. Agora, presta atenção aqui. Eu vou dar uma voltinha no prego. Dá uma voltinha no outro. Dá uma voltinha no terceiro prego. E olha só, a linha ficou sempre por dentro. Tá vendo? Sempre por dentro, nunca passando por fora do prego. Agora, quando chega no quarto prego, que é onde já tem o lacinho, eu começo a tricotar igual eu já fiz com o dedo. Pego o que tá por baixo e passo por cima. E assim vai, ó. Eu sempre vou ter essa linha do novelo na mão. Pego o que tá por baixo e vou passando por cima. E o peso que tá lá embaixo, ele ajuda os fios a descerem por dentro do cano. É o peso que garante que o formato vai ficar bem circular, senão ele fica meio frouxo. Agora eu vou te mostrar como é que faz o arremate, como é que a gente termina. A linha tá aqui, então eu tenho que começar pelo próximo laço depois da linha. Eu tiro e coloco no outro prego. Aí é a mesma coisa que eu fiz no dedo. Passo de baixo por cima, tiro, coloco no outro prego. Passo de baixo por cima, tiro, coloco no outro prego, passo de baixo por cima, tiro. Aí é só cortar, passar por dentro do lacinho. E aí, gostou? Essa giringoncinha de prego aí até que é legal, mas continua lento. É máquina que você quer. É. Então olha isso aqui. O que que é isso? Isso aqui é uma máquina de tricotinho, que faz exatamente o que eu tava fazendo no dedo, depois o que eu tava fazendo no tearzinho, só que de um jeito automático, que você gira essa manivela. Agora vai. Passo por esse furo na lateral, depois puxo a ponta por esse guia aqui, e jogo lá dentro do furo principal, como se fosse o cano de PVC. Quando sair por baixo, eu tenho que colocar o pezinho. Olha só, o primeiro ganchinho pega a lã, aí pelo manual eu tenho que pular o próximo. Aí eu deixo o segundo ganchinho pegar também, aí eu pulo esse próximo. E a partir de agora, eu já vou deixando ela pegar normal. Teoricamente ela começou a tricotar. Tá funcionando lindamente, só que esse plástico transparente na frente já tá meio riscado, e não dá pra gente mostrar pra vocês exatamente o que tá acontecendo. Então vamos dar um jeitinho aqui. Agora sim. Vem dar uma olhada de pertinho. Vamos acompanhar o caminho que o fio tá fazendo aqui. Olha só, primeiro ele é pego pelo ganchinho, e aí essa língua que fica embaixo, ela fecha o gancho. O fio fica preso lá dentro. A agulha desce e puxa o fio pra baixo. Depois a agulha sobe, e esse mesmo fio vai empurrar essa língua pra baixo e vai escapar. Quando ele escapa, o gancho já tá pegando o próximo fio. Mas ela não terminou o ciclo dele não. Ele vai empurrar a língua pra cima e vai passar por fora do gancho. No momento em que ele passa por fora do gancho, ele acaba passando por cima do fio que tava lá. E no momento em que ele passa por cima, é exatamente aquele movimento que a gente faz no dedo, de passar um fio por cima do outro. E é isso que vai tecendo o tricô. Vamos ver o resultado desse negócio? Agora com essa cobrinha aqui, dá pra fazer várias coisas. Fazer outro tricô, como se isso aqui fosse a linha. Fazer uma trança, encapar um arame e escrever alguma coisa toda em tricotinho. Mas o que eu queria fazer mesmo era terminar de desmontar essa máquina pra ver como ela funciona, né? Todas as agulhas tem o mesmo tamanho e embaixo elas tem uma espécie de um L. É um negócio que sai delas. Isso aqui vai servir como apoio pra agulha poder subir e descer. Então, aquele movimento de subir e descer, ele vai acontecer empurrando esse L aqui. Vamos tentar ver, ó. A agulha tá presa no eixo do meio por duas canaletas, como se fosse um trilho pra ela, ó. E conforme eu giro, ela é obrigada a girar junto. Lá embaixo, aqui dentro, eu vou tentar iluminar pra vocês conseguirem ver. Tem uma espécie de uma montanha russa que a agulha tá subindo e descendo, ó. A montanha aqui. E é nesse momento que ela é projetada pra fora e depois ela volta. Essa lameca que a gente tá vendo lá dentro é vaselina. Como é que é feita a transmissão do movimento da manivela? Se a gente virar, vai dar pra ver que aqui tem uma engrenagem que é a engrenagem da manivela e ela vai se encaixar nessa outra engrenagem aqui que é a engrenagem do eixo principal a 90 graus. Conforme eu giro uma, a outra gira. Agora só falta fazer o cachecol com aquele cara prometeu lá no começo do vídeo, né? Ai, esses jovens. Rapaz, a trança da rapunzel aqui ficou chique, meu, hein? Depois que trançou o negócio, mudou de figura. Tá certo que essa cor amarela como daria mais com a Mari, mas enfim, é bem confortável. Pelo menos você gostou do vídeo, não esquece daquele como que chama, não? O que põe embaixo aí é... É... Ok? Não. É... É isso. É... 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 É...